Se você tem um trabalho de manutenção a ser feito, você gostaria de ir ao fabricante ou ao mecânico local? Tudo neste corpo foi criado a partir de dentro. Sendo assim, não poderia ser consertado de dentro? As milhares de pessoas que estão assistindo ao vivo na internet, todas elas querem saber, existe alguma prescrição para uma boa saúde? Espiritualidade, yoga, meditação? Porque eu vi, sabe, algumas das coisas impossíveis que você fez por outras pessoas, quando elas não estavam bem. Mas, e o mais importante, quando a sua saúde estava ruim, nenhum médico ou nenhum dicionário ou anuário médico pode jamais detectar. Então, existe algo a mais para se manter bem? Eu li no livro, a Arundhati escreveu lindamente na sua biografia. Ela diz que você é um místico, sabe, para ter tido uma doença não diagnosticada e depois ter conseguido curá-la. Veja. Eu espero que todos tenham a mesma pergunta sobre a própria saúde. Vocês querem permanecer saudáveis, certo? Eu sei que todos que estão nos vendo hoje, eles querem saber. Por qual motivo o Dr. Redding nunca fez essa pergunta? Eu quero fazer negócio com eles, mas também quero que eles fiquem bem. A questão é que nós criamos este corpo a partir de dentro. Portanto, o fabricante deste corpo está do lado de dentro. Então, se você tem um trabalho de manutenção a ser feito, você gostaria de ir ao fabricante ou ao mecânico local? Se você tivesse acesso, se tivesse acesso, você gostaria de ir até o fabricante? Se você perdeu o acesso, você irá até o funilheiro local para fazer isso e aquilo? Se não houvesse uma ciência médica como existe hoje, eu diria que pelo menos a metade das pessoas já estaria morta aqui desta plateia. Sim, porque a expectativa média de vida de um indiano em 1947 era de 28 anos. Hoje ela subiu para 64. Um fator importante é a ciência médica da maneira como ela é. Portanto, eu não estou tentando menosprezar, tampouco zombar das ciências médicas. É muito significativo o que foi alcançado nos últimos 30, 40 anos. É fenomenal. A questão é exatamente essa. Se você tivesse acesso à fonte daquilo que cria este corpo, definitivamente todos os problemas que você gera dentro do corpo poderiam ser resolvidos. Agora, existem dois tipos de enfermidades, infecciosas e crônicas. Doenças infecciosas nos acontecem por causa de uma invasão externa, de um organismo. Você deve ir ao médico. Não tente meditar sobre isso. Mas 70% das enfermidades do planeta são autocriadas. Eu estou dizendo autocriada porque acontece a partir de dentro de você. Portanto, o que está acontecendo de dentro de você pode ser muito facilmente corrigido dentro de você. O que chega até você vindo de fora, você precisa de ajuda externa para isso. Portanto, se você precisar lutar contra um organismo, então você precisa de remédios. O resto das enfermidades, quase 70%, são autocriadas. Por que seu corpo trabalharia contra você? Este corpo é essencialmente programado para a saúde. Cada célula deste corpo é programada para a saúde. Por que ele se voltaria contra você? Porque de alguma forma você não está mantendo-o feliz? Para colocar isso numa linguagem muito simples, por que sua própria família se voltaria contra você? De alguma forma ela não está contente com você, não é mesmo? Sim ou não? Ela não está contente com você com algo que você esteja fazendo? Assim, da mesma forma, algumas células do corpo, algumas partes do seu corpo não estão felizes com você por algum motivo. Você precisa prestar um pouco mais de atenção. Há uma maneira, uma maneira sistemática de prestar atenção a este aqui. Porque tudo neste corpo foi criado a partir de dentro. Sendo assim, não poderia ser consertado a partir de dentro? Portanto, isso não é um milagre. Eu quero que as pessoas entendam que isso não é um milagre. Um milagre é... Suponha que você não soubesse o que é eletricidade. Eu cheguei aqui e acabei de apertar essa parte da parede e as luzes se acenderam. Quem você acha que eu sou? Suponha que, sabe, mil anos atrás, se eu tivesse um telefone celular, eu poderia simplesmente pegar o celular e falar com alguém na América? Você pensaria que eu sou Deus, não é mesmo? Portanto, um milagre é aquilo que você não entende? Aquilo que não se encaixa em sua percepção lógica parece milagroso para você. À medida que sua lógica evolui, muitas coisas que foram milagrosas há 100 anos atrás são coisas normais no nosso cotidiano hoje, não é mesmo? Não é assim? Portanto, não é um milagre. É apenas uma compreensão mais profunda da sua própria... da maneira como você é construído. Portanto, isso é algo no qual nós precisamos prestar atenção? Ajuda-la-la-la-la-lo Ajuda-la-la-la-la-la Ajuda-la-la-la-la-la-la... Amém.